A Fórmula 1 pode estar se preparando para poder receber mais um circuito de rua, dessa vez em Madri. Mas será que esse é o melhor caminho a ser seguido pela categoria? É sobre isso que nós vamos comentar aqui no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, vou ser ligado aqui nos canais Grande Prêmio. Meu nome é Bernardo Castro, novamente aqui à frente do GPAs 10, dessa terça-feira, para poder falar um pouquinho sobre esses rumores da Fórmula 1, se mudar para Madri, de Madri ser a nova casa da Fórmula 1 na Espanha. Mas antes, eu vou te convidar, vou te fazer aquele vídeo de sempre, quero que você já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para poder receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo por aqui, e também já deixe o seu like para poder nos ajudar no engajamento e espalhar a palavra do Grande Prêmio aí pelo YouTube, beleza? Então, feito isso, vamos falar um pouquinho aí da possibilidade da Fórmula 1 correr em Madri. Bom, então, recentemente o jornal espanhol Marca divulgou aí uma matéria, uma notícia, que afirmava que a Fórmula 1 estava bem próxima de confirmar um GP de Madri para o futuro. Faltavam algumas coisas ali para serem ajustadas, alguns ajustes finais a serem realizados, como, por exemplo, a realização da primeira prova, que inicialmente estava prevista para acontecer em 2025, mas o circuito da Cataluña hoje, que hoje é palco do GP da Espanha de Fórmula 1, ele tem contrato vigente até 2026, então, a menos que fosse inserida mais uma nova corrida no calendário da Fórmula 1, ou que tenha uma rescisão no contrato com a Cataluña, Madri só deve fazer parte aí do calendário da Fórmula 1 a partir de 2026 ou de 2027. Mas com essa informação do Marca realmente vindo à tona e se tornando realidade, por que é certo dizer que a Fórmula 1 erra em adicionar Madri no calendário? Bom, isso, primeiramente, não tem relação direta com o fato de já existir o circuito da Cataluña, até porque as corridas lá, embora 2021 e 2022 tenham promovido provas das mais interessantes, movimentadas ali, com algumas disputas pela liderança e que deu até uma emoçãozinha para o público, de forma geral, o circuito é bem ruim, as corridas deixam bastante a desejar, ele não faria tanta falta assim para a Fórmula 1. O problema é a adição de mais uma pista de rua, que tende a ser tão sem graça como praticamente todas as outras que nós já temos no calendário atual da Fórmula 1. Esse traçado de Madri, por exemplo, embora ainda não esteja totalmente concluído, não esteja pronto, não tenha nada oficial de como ele vai ser, já é certo que ele vai passar ali por alguns pontos turísticos da cidade, como a instituição de feiras de Madri e também o centro de treinamento do time de futebol Real Madrid. Então, em um movimento muito parecido ali com o que aconteceu com o GP de Las Vegas, o GP de Miami, até mesmo o GP de Singapura também, a Fórmula 1 tem focado bastante em criar esses circuitos de rua próximo a pontos turísticos, onde vai chamar a atenção do público pelo que está ao seu redor, não necessariamente pela corrida que está acontecendo ali. E tudo bem você ter uma pista de rua, algumas são até interessantes, por exemplo, a gente tem o GP do Azevajão ali em Baku, a pista é de rua, passa ali por alguns pontos turísticos, podemos dizer assim, como é o caso ali daquele setor do castelo, mas a pista, independente disso, ela é muito boa, proporciona ultrapassagens, na maioria das vezes proporciona corridas interessantes. Mas a Fórmula 1 cai no erro de querer construir ali um traçado, pensando única e exclusivamente nisso, nos pontos turísticos, no que a população e no que o público vai ver em volta no que está em torno da corrida. E isso acaba sendo muito ruim para o esporte. A gente sabe que nunca é muito fácil fazer corridas de rua interessantes, a maioria tem, por si só, quando é planejado um circuito travado, com muitas curvas de baixa velocidade, pouquíssimos pontos de ultrapassagem. Já sabendo dessa dificuldade, você tenta adequar o circuito, tendo de passar por pontos turísticos, o que pode prejudicar ainda mais o traçado, tende a ser algo ainda pior. E isso tem se tornado muito comum na Fórmula 1. Ali o GP de Miami, por exemplo, a pista não é das mais interessantes, mas meio que era uma das obrigações ali, passar nas proximidades do Hard Rock Stadium. O GP de Las Vegas, a mesma coisa. Embora a corrida em 2023 tenha sido movimentada, tenha sido muito interessante, uma das premissas dela, uma das vontades era que ela passasse ali pela Las Vegas Strip, que é a principal avenida de Las Vegas. Então, a Fórmula 1 está priorizando muito mais esse lado de cartão postal, de onde ela está correndo e coisas nesse sentido, do que na criação de pistas efetivas, de pistas boas, de corridas boas. Isso também acaba gerando pistas menos interessantes para os pilotos, porque o formato do circuito, as características dele acabam se tornando muito genéricas. Tanto que nós ouvimos inúmeras críticas à Miami, por exemplo, e nem todos foram muito afeitos à pista de Las Vegas também. Então, acaba dando esse um pouco mais de atrito aí com os pilotos. Mas e você? O que você acha dessa possibilidade da Fórmula 1 correr em Madrid? Tudo bem, é certo. Pode ser que a gente pague em língua no futuro e a corrida seja das mais interessantes. Mas pela forma como se desenha, pela forma como vem sendo planejada, o foco não está na corrida em si. Está no que está ali no entorno da pista, em torno do autódromo. Mas você gosta dessa ideia? Eu gosto de ver coisas diferentes em uma pista de corrida? Coisas que, às vezes, pontos turísticos, como tem acontecido ultimamente, coisas nesse sentido? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Quero saber também o que você pensa. E até o próximo vídeo. Valeu! Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom GRANDEPREMIO10. Tudo em maiúsculo.